Fala galera, beleza? Tudo bem? Sou o Lucas Oliveira. Eu sou o Orlando Dardino. A gente participou do projeto da Prefeitura de Osasco, onde a gente gravou três covers. A gente gravou o Jorge Benfior, gravou um só de Bossa Nova e um do Timaya. E hoje a gente veio aqui bater um papo com vocês, responder algumas perguntas. Então, bora começar. Valeu! Então, antes de começar aqui as perguntas, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas lá no Instagram. Tá certo? A gente selecionou aqui algumas perguntas e a gente vai estar aí trocando esse dia com vocês, beleza? A primeira pergunta é do Matheus Dontel. Ele pergunta aqui, quando vocês começaram? Então, o Orlando Dardino começa respondendo essa aqui. Eu comecei, acredito, que entre 11 e 12 anos. Não lembro exatamente se foi com 11 ou com 12. Foi nesse meio de tempo. Eu comecei porque na família tinha um tio que faleceu muito novo. e eu sempre escutava minha mãe falando, a minha tia falando de uma guitarra que ele tinha comprado e que, mesmo com a morte dele, minha avó continuou a pagar a guitarra e sabia que estava lá a guitarra. E coisa de criança, sempre ficava muito interessado, curioso. E essa guitarra ficava com a minha tia, né, guardada com a minha tia. E sempre eu pedia pra ela, tia, não dá essa guitarra, não dá guitarra, não dá guitarra. Não, quando você crescer mais, entender o valor e tal, né, você compreender, eu vou te dar. E eu sempre pedia, sempre pedia. Até que eu acho que quando eu tinha lá os 11, mais ou menos, eu arrumei um violão e comecei a bater uns acordes no outro. E na casa da minha tia eu subi um dia lá e vi a guitarra, liguei ela assim no notificador, sem saber, né. Achei lá, liguei, daqui a pouco, aí a partir desse dia ela falou, você vai levar a guitarra com você. E aí, desde então, me interessei por aprender e comecei a fazer aulas e, enfim, pra mim começou assim. Antes eu já gostava de bandas de rock, o que rolava muito na época. E eu lembro que eu gostava muito de Guns N' Roses, eu gostava de... Outras bandas de rock da época, e esse meu tio que faleceu também tinha algumas fitas cassete na época. E eu escutava, tinha muito rock, né, Metallica, Black Sabbath, Deep Purple, que eu gostava muito, comecei gostando muito, né. Inclusive ele deixou dois CDs, né, um era do Deep Purple e o outro era de uma outra banda, que eu não lembro agora. E eu escutei esse CD do Deep Purple repetidas vezes, né. Aí, isso foi aumentando a minha vontade pra aprender guitarra, né, instrumentos mais fônicos, assim, do rock e tal. Então, foi assim pra mim. E quando você começou a levar a sério mesmo, você decidiu ter estudado e tal? Já veio bem mais pra frente. Eu estudava, sempre fiz aula, sempre gostei de fazer aula, mas sempre buscando professores próximos, né, da região. E aí acabou que eu fui pro lado da administração, me formei em administração de empresas. E nessa época, sempre levando a guitarra em paralelo. Até que eu terminei a faculdade de administração, eu falei, putz, eu quero fazer música. Em paralelo, fiz aula com um professor aqui de Osasco, que foi muito importante pra mim, que é o Alex Moço. Quero agradecer ele e sou eternamente grato aí, porque ele conseguiu me ajudar e foi um grande professor, assim, pra eu dar o salto e começar a me interessar mais ainda e me aprofundar por estudar, assim. Aí, ele me surgiu depois de um tempo que a gente fazia aula, deu a entrar no conservatório, que seria bom pra fazer práticas de conjunto e, mais pra frente, fazer a faculdade. Então, eu fiz um ano de conservatório e me preparo pra faculdade. Legal. É, o meu já é um pouco diferente, ninguém fala. Quando eu comecei, é até um pouco engraçado, porque, como a minha família inteira dá música, né, meu pai, como músico profissional, ouve disso, né, o meu avô também sempre tocou, minha mãe foi cantora, então já vem que nasci, assim, no meio de música, né. Mas, assim, a primeira vez que eu decidi levar certo, eu sempre cantava, gostava de cantar, com nove, dez anos, eu cantava junto com a banda do meu pai, assim, nos eventos da família que tinha, às vezes. E, mas a primeira vez mesmo que eu me interessei, assim, de querer ir atrás foi em 2012, que eu fiz aula de bateria, né, só que eu sempre gostei mais de violão e de guitarra, né, os meus ídolos, na época, era Bruno Mars, eu gostava de José Cavaleiro, todos tocavam violão e cantaram, eu achava o maior barato, né. Aí, um dia, sozinho lá, peguei, entrei no YouTube, vídeo-aula de tal, de algumas músicas simplificadas lá, que eu vi que tinha, né. E aí, comecei lá, aparentar, praticar, e eu lembro até que a primeira música que eu aprendi foi a música do Skank, se eu não me engano, chama Esquecimento, que era, na forma simplificada, era duas notas, né, que louco, né, que sensação boa aí, eu fui pegando outras músicas e tal, e aprenderam a música de três acordes, quatro acordes, e aí, assim, ia, né. Aí, até que, a primeira vez que eu fui, eu fui indo, praticando, né, tocando bastante, tocava, assim, festa de família, tocava com os amigos, e em 2018, é a primeira vez que eu toquei, assim, pra público, que foi quando comecei a levar a sério mesmo, assim, como trabalho, ali no Senhor Altino, né, foi o meu primeiro contato mesmo. Mas foi isso aí. Legal, é, é legal ouvir você falando, porque a gente tem uns dez anos de diferença, mais ou menos, mas é outra geração. A sua geração já, já tinha internet, assim, né, até os artistas que você fala, já é de outra geração diferente, né. Pra mim, quando eu comecei, era as revistas, ficava doido atrás das revistas nas bancas, aí saia todo mês, eu comprava todo mês uma revista, e era, era mais pro revista, né, então, diferente aí. Sim, é, hoje em dia, aqui na internet, até mesmo gostar, assim, da, do pessoal mais da antiga, eu vi essa coisa da internet, né, vem do vídeo de Tom Romine, vem de Moraes, mas enfim, né, bora, bora pra próxima, pra próxima pergunta aí, então. A Laura Pagnão, né, ela perguntou, o que te motivou a levar como profissão um dia, né, que é que o canal começa a sair? Pode ser. Tá, vamos lá. O que me motivou, na verdade, assim, na época, né, que eu comecei a trampar com música, o que me motivou mesmo era ganhar uma graninha extra, né, eu nunca tinha tido isso como profissão, né, eu vivia lá, jogava futebol e tal, tinha mais coisas, nunca pensei em levar como profissão, mais, era um dinheirinho extra, né, que eu tava meio difícil as coisas, então, foi, teve essa primeira oportunidade aí, né, lá no Senhor Altino, e eu abracei, e eu, assim, como a primeira vez, na verdade, que, essa primeira vez que motivou bastante eu a continuar, porque, putz, quando eu, eu anunciei lá, que eu ia e tal, fui um monte de amigo meu, um monte, um monte, lotar o bar, assim, e, putz, todas as músicas que eu tocava, você via as pessoas cantando junto, eu via muita gente de olho fechado, assim, e tal, cantando, e aquilo lá foi muito forte pra mim, né, foi muito, muito forte, e eu acho que o que me motivou demais ali é essa parada de tocar o coração das pessoas, né, que você tá fazendo bem pra uma pessoa ali que tá na plateia, tá te ouvindo, né, então, acho que isso aí foi minha maior motivação, né, foi essa, essa primeira vez, pra não falar que foi o, por causa do dinheiro, né, porque eu pensei assim, ah, vou tocar essa vez, aí se depois precisar de dinheiro eu faço outras, mas, aí eu viciei no começo, né, o desenrolar que foi tão bom, assim, né, de trampar com música em bares e tal, acho que todo músico, né, sabe disso, né, é a melhor coisa do mundo, mas o que mais me motivou mesmo foi essa, justamente essa primeira vez, que não era pra ser uma primeira vez, se é meio que uma primeira e última, talvez, né, que era só na questão de uma necessidade ali, e acho que foi ver as pessoas, assim, tocar o coração das pessoas foi o que me motivou bastante. Bom, pra mim foi um pouco diferente, né, porque até eu fazer a faculdade de administração de empresas, eu não pensava na busca como profissão, sempre gostei, mas separava ela, né, com receio, enfim, não acreditava na busca como profissão. Então, depois de formado e fazendo aula, eu também não me encontrava na administração e aquele cenário, aquele perfil de trabalhar em empresa, enfim, também não me atiçava, não me fazia ter vontade e, paralelo a isso, começou a se tornar mais forte o estudo pela música e o fascínio de estudar e de melhorar e de querer tocar melhor, enfim, nessa época eu comecei a estudar com o Alex, era música brasileira, alguns chorinhos, ele ia me passando, além disso, era um jazz, a improvisação, enfim. Quando eu comecei a ver que eu gostava muito daquilo, que eu amava aquilo e que eu me dedicava ao máximo àquilo, eu me questionei o porquê que eu não conseguiria viver disso. Assim como alguém que tem uma carreira, o CLT é uma carreira mais comum, que hoje, para ir melhorando e ganhando, aumentando o seu cargo, precisa ter, sei lá, estudos pós-doutorado ou faz pós-disso, faz pós-daquilo, aprende uma língua, aprende outra língua, aprende... E para mim era natural, eu queria aprender a música, queria aprender a música brasileira, queria aprender o chorinho, queria aprender o jazz, queria aprender o rock, queria aprender tudo. Na verdade, até um problema é isso, né, que você acaba... Mas eu queria aprender tudo, então eu falei, não tem um porquê eu não conseguir, porque eu não tenho, eu realmente vou ter. Eu vou ter e vou conseguir, sei lá, me... me qualificar, né, me qualificar aos demais, né. Então, para mim, foi meio que esse... o lance da vocação, de gostar da música, da rotina, do estudo, foi isso. Prontinho, a Amanda Superte, né, ela perguntou... Quem são suas maiores referências? Você pode começar, você já está no... Já valeu em valor, né. É, ó, eu acho difícil, porque a gente tem várias e como a vida, a gente... Ao longo da vida, a gente vai mudando a cabeça, os pensamentos, na música é a mesma coisa, eu acho, né, Lucas, para você... Pode ser que é a mesma coisa. Então, eu comecei lá, ou escutando lá o Gazeloso, igual eu comecei falando na primeira pergunta, depois veio banda de metal, de heavy metal, e em muito show, muito show. Iron Maiden, enfim. Mas teve uma que foi especial para mim, que foi um de Purple, que eu sempre... que foi amor à primeira vista. E é uma das bandas que eu visito até hoje, assim. Não escuto todos os dias, mas... Para mim, lá, o guitarrista, o primeiro que eu omite Blackmore, foi uma referência e continua sendo. Até hoje eu escuto aquilo com a mesma intensidade e com o mesmo gosto de quando eu estava começando, entendendo o que é a guitarra. E hoje eu entendo já o que é a guitarra, entendo como que ela funciona, o que eu posso fazer, o que ele está tocando, mas mesmo assim eu acho ele genial. Depois, estudando mais a fundo, comecei a gostar... O jazz começou a vir na minha cabeça, vir aquela curiosidade, o que está rolando aí, o que ele fez é diferente, uma linguagem totalmente diferente do rock. Então eu falo, putz, que frase que ele fez, como que é isso, como que é aqui, como que eu faço para incrementar isso, aquilo. Depois a música brasileira, ineditavelmente, também, junto. Nossa nova, Chorinho, o samba, enfim. Então vai mudando muito. E ao longo da caminhada, realmente eu também tive várias referências. A primeira, acho que foi o meu avô, assim, gostava, achava um barato. O jeito que ele tocava e cantava, com tanta simplicidade, ele que é sambista, assim, de raiz mesmo. E junto a ele, o George Bain, o meu próprio Bruno Mars, como eu falei, que é o meu avô e o meu avô. Então foram, acho que o George Bain, o Bruno Mars, o Tim Maia também. Mas primeiramente foi o meu avô, mas a principal, acho que eu mais me inspirei, assim, me inspiro até hoje para tocar. E aqui é o que eu mais escuto, acho que é o George Bain. Muito legal, porque para você ver o diferente, já veio direto da família, né? Eu tive essa referência, eu acho que da família, eu sou o primeiro músico, assim, né? Não, então, e teve, assim, que o meu avô começou com isso, meu avô estava no samba. Não, na verdade, o meu ex-avô foi parte de vó que tocava sanfona. Mas eu não sei o que ele escutava também. Faleci o cardíaco aí, mas o meu avô, assim, que eu tive mais convívio, que era bem do samba. Aí, quando eu era pequeno, eu escutava algum rock do meu pai, que tem banda de rock, né? Que é boqueiro, mas também gosta muito de música brasileira, inclusive, eu gosto muito de Japão, Lenin, essas paradas, então, Cidade Negra. E daí que eu fui, que eu peguei um gosto, assim, maior pela música brasileira, por conviver muito com o meu pai e depois me ligar que, puta, eu tinha um avô que era sambista, né? Que era da música brasileira pura, assim, e aí, acho que por isso que é essa questão da referência, né? Maior. Mas é doido, porque também eu ouvi rock pra caramba, né? O meu pai, quando eu era pequeno, o Led Zeppelin, o meu pai ouvia demais, aí até uma história antiga, tipo, Man At You Work, enfim, Kiss, tá ligado aí? Mas, nunca me chamou tanta atenção, assim, que nem a música brasileira, o samba. É, talvez até pela geração, porque na minha época, você ligava o MTV, você via aqui em casa, e falava, nossa, olha, olha como que, o rock tava muito em evidência ainda, na minha época, tava mais presente ainda. Legal. Bom, vamos pra próxima pergunta, então. O Maio Baroni perguntou, foi difícil perder o medo de tocar em público? Olha, eu, na verdade, eu não tive muito medo, né? Nunca tive medo, assim, a gente fica ansioso, mas pra saber, pô, fiquei, eu queria ver, eu pensava, pô, será que o pessoal vai gostar ou não? O medo, assim, acho que o medo vai muito de, às vezes, de errar, de desafinar alguma coisa, eu acho que isso eu nunca, nunca tive. Até fui um pouco mais solto, assim, em relação a isso, mas, rolou uma ansiedade, né? No começo, putz, como será que o pessoal vai lidar comigo, lá, se o pessoal vai curtir? Tipo, não foi nenhum medo, né? Fiquei ansioso em relação a isso, mas, em relação a tocar e tudo mais, eu estava bem confiante, assim, Perante a plateia, as pessoas até, como foram bastante amigos, assim, eu fiquei bem à vontade, né? E como eu vi que a primeira vez foi de boa, e depois foi ficando mais de boa ainda, em você, né? Cara, pra mim, continua sendo difícil, no sentido de que, como a gente acaba estudando bastante esse lance de música instrumental, e, querendo ou não, a gente, às vezes, se põe, tenta se colocar no patamar de músicos muito grandes, assim, e, é, então, a gente, é um pouco, é, então, assim, a gente fica, querendo se colocar no patamar dos nossos ídolos, dos nossos heróis, se a gente escuta, e, obviamente, que a gente, não vai chegar àquele nível, pelo menos, por enquanto, pelo menos eu, né? Mas, é, assim, pra tocar, eu, se for tocar pra pessoas, assim, num show, assim, algo assim, mais à vontade, eu, não vou ter ansiedade, mais colar na faculdade, porque ali, todo mundo, todo mundo, todo mundo ia, ali, ia estar todo mundo ali, gravando o que eu ia estar fazendo. Tem a gente, tem o pessoal que entende, né? É isso. e você também quer agradar, né? Você quer tocar, e as pessoas que você gosta, que estão tocando bem na faculdade, você quer que ela fale, nossa, está tocando legal, foi legal a apresentação dele. Então, ficava com uma ansiedade, mas isso, eu acho que, é, como qualquer outro esportista, né? Um cara que faz uma corrida, um atletismo, um nadador, um futebol, tudo, porque sempre vai ter uma, sempre vai ter uma perda do, é, do seu potencial, do seu nível potencial. Se eu estiver tocando aqui, sozinho, com certeza vai ter coisas, mais desafiadoras, que na hora do nervosismo, eu vou conseguir fazer aqui, lá na hora, talvez não. Então, você sempre tem que, o que ajuda muito, é você, tá, é, muito seguro, estudar bastante, o que você precisa, dar pra na hora, sair automático. Mas acredito, sempre vai ter, né? Beleza. Vamos então, aí, pra nossa última pergunta. Ó, a Vitória D'Angelo perguntou, é, como foi, a experiência de gravar esse projeto, pra prefeitura? Foi uma boa pergunta. Você quer, começar a falar, na verdade, depois? Bom, foi, foi bem valiosa, no meu caso, eu nunca tinha gravado, então, foi uma chance, foi uma boa oportunidade, de conseguir gravar, de, de colocar em prática, enfim, tudo ali, porque, igual na pergunta anterior, que falaram, como que é tocar em público, o nervosismo, a gravação é igual, ou talvez pior, dependendo das pessoas, é a mesma coisa, e ali vai estar registrado pra sempre, não dá, na pressão do Cid, nem na pressão do Cid, não pode errar. então, assim, tem, tem, eu acho que, é, é, é igual, é, mas, foi muito válida, foi muito aprendizado, a gente chamou mais dois amigos, músicos, o Roberto, da panteria, o Sidney, contrabaixo, é, pra fazer junto, porque, é, nós entendemos que nós dois juntos, ia ficar muito, muito pobre, né, que poderia, o projeto poderia estar mais rico, um pouco possível, né, é, então, só no momento de você conciliar, é, eu, eu, no caso, mais três pessoas, já é difícil, né, então, tem que conciliar o, desde ensaios, né, Lucas, sim, horários disponíveis pra um, cada um tem sua rotina, e o, eu acho que foi o mais louco aqui, a gente nunca tinha tocado junto, né, umas quatro, junto, eu mesmo nem conheci o Sidney, o Roberto, conheci o Orlando, mas, a gente nunca tinha tirado o Johnson, a gente era uma vez na chácara, a gente, tava na chácara, em família, o Orlando, a gente tinha cunhado, e aí, a gente tocou lá junto, em dez minutos, né, só, brincou, acho que foi até uma moça nova, né, foi, foi, é verdade, ah, brincamos um pouquinho, conheci os caras, então, vamos dizer, pra alinhar tudo, mensaios, mensaios, pra ajeitar os horários, filmar, doideira, assim, e, enfim, a gente conseguiu, encaixando, assim, além disso, né, a gente se conhecia, assim, há muito pouco tempo, foi mais doido, eu acho que a gente gravou tudo ao vivo mesmo, né, a gente, tudo, pauleiro, uma música atrás da outra, não tinha essa de ficar parando e tal, a gente ensaiou um pouco e acho que isso foi o mais legal, porque todo mundo conseguiu tocar, né, com pouco ensaio, né, a gente, pô, se entendia, assim, com alguns sinais de ultrafinal de música, combinava sinal e tal, porque a gente foi, uma música atrás da outra mesmo, né, até pelo cansaço, que isso, é, por conta de ser três projetos, demandou muito tempo e... muito, muito da moça, né, que é muito detalhe. O da moça foi o que a gente mais ensaiou, né, a gente se dedicou, porque foi o primeiro que a gente entendeu como o seu mais difícil, a gente já começou com ele, então, deu pra trabalhar mais ele. Envolou um puta desgaste nele, né, por isso que até nos outros a gente acabou ensaiando menos. É, mas o, mas assim, foi desafiador, né, foi desafiador, porque eu saí um pouco da zona de conforto, porque hoje eu tô mais acostumado, tô mais acostumado não, tô acostumado a, a tocar jazz, é, em música brasileira, então, eu saí da minha zona de conforto, pra tocar o, o Jorge Benjor, o Tim Maia, que é meio que mais suído, mais suígado, uma linguagem diferente, é, tentei, tentei, tentei colocar alguns elementos, aí, que eu toco hoje, pra, pra enriquecer, é, tentou acrescentar, apresentar isso, com, com a minha personalidade, com, com o meu, com o meu convívio de hoje, então, uma outra música que encaixava, a gente colocava um solo, alguma coisa de guitarra, até a própria música da Bebete, né, que a gente mudou totalmente, o ritmo dela, deixar mais assim, na cara de todo mundo, eu também, muitas zonas de conforto, que eu tinha, era tocar só violão, e nós, só fazia violão, é só a primeira vez, assim, que eu gravei com uma banda, né, eu, isso até, no começo era até estranho, eu ficava bobo, de ver assim, de Bossa Nova mesmo, que eu tocava sozinho no violão, aí o cara, eu ficava olhando o Roberto, tocando, igual nos filmes, meus vídeos, e eu ficava, cara, que louco, o cara com a vassourinha lá, com a música, com o meu Sidney, você, com uma facilidade, lá, caralho, dá até uma vergonha, no começo, tanto que de Bossa, acabou nem precisando do violão, né, a gente achou melhor. É, às vezes menos é mais, né, é, a gente, é que a gente entendeu, que a guitarra e o violão junto, talvez, não ia dar muita liga ali, mas ficou bom, o cara é um louco, só que muito detalhe, né, acabou desgastando muito, o tipo de Bossa Nova, assim, pela quantidade de ensaios, é, porque era mais complexo, né, não, e aí a gente já ficava com aquela coisa na cabeça, pô, de mais Jorge Bem, vai ser mais fácil, né, vai ser menos, menos acordes, menos detalhes na música, mas a gente tá bem assim, né, tudo é difícil, teve que ensaiar bastante, algumas foi na raça, né, teve até uns errinhos, assim, na gravação ao vivo, mas a gente deixou também, porque era ao vivo, era ao vivo, então, na verdade, é um retrato do momento, né, é, ele foi muito louco, você errando ou não, é um retrato daquilo, né, o álbum ou a gravação, é isso, né, foi, foi fora essa experiência, muito boa, bem válido, é, experiência com o Lucas também, porque o Lucas veio de, tem, tem, tem outra história com a música, tem outra, e eu, e eu tenho outra totalmente diferente, então, conciliar, e um pouco que eu sabia mais, eu falava pra ele, um pouco que ele sabia, ele ia compartilhando comigo, e os outros músicos também ajudaram bastante, que são, inclusive, são velhos músicos, a gente brinca do Sidney, né, mas, se não fosse o Sidney, talvez, nem rolasse, porque o cara, que ele era, assim, chato positivamente, né, de pegar no pé, assim, de todo mundo, porque era, o cara era necessário, assim, ele foi meio que um capitão, né, do nosso time ali, e o Roberto, o cara que, puta, que acabava deixando as coisas bem mais leves, assim, brincaram pra caramba, foram dois caras essenciais, né, nesse projeto, que, sem eles, talvez, nem, não seria tão legal, quanto foi, né, acredito eu. Sim, o repertório, assim, a escolha do repertório, muita coisa, na verdade, a maioria, foi até o Lucas que trouxe, né, o repertório, da Bossa Nova, não, porque, é, a gente já conhecia algumas, eu, o Roberto e o Sidney, a gente já tocava algumas, e aí incluiu, algumas que o Lucas tocava, algumas que o Lucas já cantava e tocava, a gente já tocava também, então a gente conciliou, né, é, mas algumas foi novidade pra ele, na Bossa Nova, agora ele foi, né, Lucas? Foi, eu nem cantava, conhecia, já se conhecia, mas não tocava, não tinha letra de cor, a cabeça, não se... Agora, putz, de Maia, é, não, Jorge Bem, é, tinha, tinha muitas músicas que eu conhecia já, porque eu escutei bastante Jorge Bem, numa época da vida, então, querendo ou não, mas eu tive que tirar tudo, porque não era a música que eu tocava, então, tive que aprender tudo, e escutar bastante, pra acompanhar e tal, e o Tim Maia também, mesma coisa, aquelas músicas muito, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, parece que é fácil, parece que, cheio de detalhezinha, né, a gente até queria ter colocado os sopros, mas, não foi possível, né, demandaria mais, mais verba também, com tantas pessoas, e mais tempo, se ensalem, enfim. É, pra fechar, então, né, vou pegar mais uma última pergunta aqui, a Cida Valério, ela mandou aqui, toca uma, uma das músicas aí, que vocês mais gostaram de tocar, né, mandou aqui pra mim, é, minha avó, né, me mandou no WhatsApp, pra tocar uma das músicas, que a gente mais gostou de tocar, no projeto, então, a gente vai fazer um trechinho aqui, da bossa, eu inclusive nem toquei, né, essa música lá, só cantei, só cantei, que é Onde Anda Você, do Vinícius de Moraes, tá certo? Então, vamos lá. e por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixa o morto de tanto prazer, e por falar em beleza, onde anda a canção que sobrinha à noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em torno da sua vida, hoje eu saio na noite vazia, numa poemia sem razão de ser, na rotina dos pais, que apesar dos pesais, me trazem você, e por falar em paixão, em razão de viver, você vê que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda, onde anda, você. Esse então galera, esse aí foi o nosso bate-papo, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Obrigado novamente a todos que, mandaram as perguntas aí, pra ajudar, Infelizmente não, não dava tempo de responder todas, mas a gente selecionou algumas aqui. Quero agradecer todo mundo, né? o Alvo Cid, o meu Roberto, bastante perguntar na gente, a prefeitura, que deu essa oportunidade, bem bacana, você ter contato com banda, eu também, de ter gravado a primeira vez, enfim, me possibilitou, aprendeu um outro repertório, enfim, foi bem bacana, bem valioso aí pra gente. Dá certo então rapaziada, valeu, obrigado. o que,